A disputa válida pela quarta rodada da Liga Nacional de Futsal foi no Ginásio da Neva na noite da segunda-feira. No primeiro tempo, a Tirson abriu vantagem para o time beltronense, 1x0 o placar do intervalo. Na segunda etapa, Vandinho empatou, final de jogo 1x1. Com o empate, o time beltronense está com 7 pontos e em 11º lugar dentro da zona de classificação para as oitavas de final. O Cascavel permanece invicto, mas com 6 pontos na 13ª colocação. No próximo sábado, o Marreco vai a Chopinzinho encarar o Acel pelo Campeonato Paranaense. Na terça-feira, dia 30, a equipe volta em quadra pela Liga Nacional de Futsal, diante do Carlos Barbosa, do Rio Grande do Sul, aqui no Ginásio Arrudão.